Olá pessoal top. Você sabe quantos canais femininos existem entre os 100 maiores canais brasileiros do YouTube? Fica aí e irás saber. No vídeo de hoje, vamos ver quais são os 30 maiores canais femininos do Brasil. Começando imediatamente pelo top 10. Em décimo lugar está um canal voltado para o público infantil que traz vídeos de novelinhas, histórias, brinquedos e vlogs. É o canal Bela Bagunça, apresentado por Isabel Castro. O canal tem um pouco mais de 5 milhões de inscritos, 485 vídeos e mais de 1 bilhão de visualizações. No 9º lugar temos outro canal infantil, mas este apresentado por uma dupla de mãe e filha. Elas trazem vídeos de brincadeiras, teatrinhos e novelinhas, desafios, receitas, dicas de moda e beleza e mostram um pouco das suas vidas através de vlog. É o canal Fran, Nina e Bel para meninas, com cerca de 5 milhões e meio de inscritos. Em oitavo lugar, temos um canal infantil de uma jovenzinha de 10 anos. Ela traz vídeos divertidos de desafios, novelinhas e vídeos do tipo versus, onde compara duas situações como rico versus pobre. É o canal e youtuber Juliana Baltair, com mais de 5 milhões e meio de inscritos. E agora, os 20 canais que ficaram na 11ª a 30ª posição. Apoio da 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 A Voltando ao top 10 Sétimo lugar Temos um canal que tem o nome das suas duas protagonistas Voltado principalmente para o público infantil Mãe e filha procuram divertir o seu público com as suas novelinhas e brincadeiras É o canal e youtubers Erlânia e Valentina Com mais de 5 milhões e meio de inscritos No sexto lugar está uma youtuber gemeliana meio louca Ok, completamente louca, hiperativa, desorganizada Isto segundo as suas próprias palavras Mesmo assim ela foi uma das poucas convidadas pelo Youtube Para entrar no Youtube Rewind 2017 Ela faz vídeos de moda, maquiagem, cabelo entre outros Ela é a Kimberly Carvalho do canal Kim Rosa Cuca Com 5 milhões e quase 600 mil inscritos No quinto lugar temos um canal de duas jovenzinhas gêmeas Que publicam principalmente vlogs, teatrinhos e novelinhas Brincadeiras e desafios O seu vídeo mais visto chamado Dono do meu coração Foi o primeiro videoclipe delas E já tem aproximadamente 40 milhões de visualizações Em apenas 3 meses São a Melissa e a Nicole do canal Planeta das Gêmeas Com mais de 6 milhões de inscritos O quarto maior canal feminino brasileiro pertence a uma cantora de música sertaneja Conhecida como a Musa da Sofrência e Vencedora do Troféu Imprensa de Revelação do Ano de 2017 Dos canais deste vídeo este é aquele que tem mais visualizações totais São 4 bilhões de visualizações nos 62 vídeos disponíveis no canal É a cantora e canal Marília Mendonça Com mais de 6 milhões e 800 mil inscritos No terceiro lugar temos o canal de outra cantora O seu sucesso mais recente O Vai Malandra Focado no funk carioca Conta já com 200 milhões de visualizações Em apenas 2 meses E já é o quarto vídeo mais visto do canal Estou a falar da cantora Larissa Machado Mais conhecida pelo nome artístico de Anitta Que tem 8 milhões de inscritos O segundo maior canal feminino do Brasil pertence a uma apaixonada por funk Natural de São Paulo Começou no Youtube com vídeos bem-humorados E possui atualmente também uma carreira musical Entre as músicas lançadas Está a música melhor do baile Com mais de 104 milhões de visualizações No canal do Condizila É o canal Dani Russo TV da youtuber e funkeira Dani Russo Canal esse Com mais de 9 milhões de inscritos E em primeiro lugar O maior canal feminino Está no Youtube desde 2010 E foi um dos primeiros do Brasil A chegar a 1 milhão de inscritos A youtuber deste canal Entrou no Youtube Para tentar conquistar o seu lugar Como atriz E parece estar conseguindo Pois desde então Já estudou teatro Já andou nos teatros de todo o país Com a peça Deixa eu de contar Já protagonizou 3 filmes E fez parte de pelo menos um outro É a youtuber Kefra E o seu canal O 5 minutos Com um pouco mais De 11 milhões de inscritos